Olá, eu sou o José Norberto Flech e vim falar pra você que tem mais um show confirmado no Brasil. Sim, mais um show confirmado. Então dá uma olhada aí no canal. Esse canal é pra falar de shows confirmados, mas também outras coisas relativas a shows. Ingressos, curiosidades. Ultimamente alguns shows cancelados e adiados, infelizmente. Mas o canal basicamente é pra cobertura do show business. Então aproveita, se inscreve aí, liga a notificação e fica membro. Vou deixar aí como você faz pra virar membro. Vou deixar na descrição do vídeo aí como você faz pra virar membro. O membro tem vantagens como chat exclusivo, live exclusiva, pergunta pro Flech. Várias coisas bacanas pra você virar membro e também várias coisas bacanas pra você virar membro lá do pingback. Pingback.com.br, flech, enfim, escreve lá. É uma plataforma de escritores. Lá eu escrevo sobre música, coisas diferentes de tudo que eu escrevo nas outras redes sociais. E aí você vira membro e você pauta os textos. Você vai dizer pra mim o que você acha legal. E aí eu vou escrever. E também tem os textos que eu escrevo e você vai dizer pra mim, olha, esse aí eu gostei. Faz desse jeito e tal. É bem bacana. Vai lá, pingback.com.br, flech, enfim, escreve. Mas agora vamos falar de show aqui. Armin Vambiren vem pra Brasil em janeiro. Armin no Brasil em janeiro. Rei do trance aí. Um dos maiores nomes da música eletrônica. Está lá no Brasil no final de janeiro. Já tem duas apresentações certíssimas. 28 de janeiro em São Paulo, na Arca. Novo espaço aí pra eventos. E no dia 29 em Santa Catarina, na Green Valley. Então, Armin Vambiren no Brasil em janeiro. E olha só, a venda, a apresentação em São Paulo, começa no dia 3, sexta-feira agora, ao meio-dia. Ok? Então, Armin em janeiro. 28 de São Paulo, 29 de Santa Catarina. Venda pra São Paulo dia 3 ao meio-dia. Gostou dessa? Então, avisa aí todo mundo que tem Armin em janeiro. Deixa aí seu comentário, depois eu vou ler, hein? E outra coisa. Vou continuar acompanhando qualquer coisa. Eu volto aqui correndo e conto tudo pra vocês, ok? Do Armin ou de outro show que vier. Vou ficar acompanhando como eu faço sempre. Venho aqui e falo pra vocês, ok? Um abraço pra quem está chegando nas redes sociais aí do Twitter, arroba JN Flash. Do Instagram, igualmente JN Flash. E muito obrigado aos mais recentes apoiadores lá no Apoia-se, apoia.se, barra JN Flash. Plataforma lá de colaboradores que ajudam, me ajudam bastante na produção de conteúdo. E aí, eu estou nessa fase independente. Você colabora com o quanto você puder e ganha lá umas recompensas, né? Uns milhos. Muito obrigado. Se você já está lá, muito obrigado. Se você já está chegando. Apoia.se, barra JN Flash. É isso. Um grande abraço do Flash. Um grande abraço do Flash.